Bom dia a todos e todas. Com a palavra, nosso amigo Mauro Osório. Por favor, Mauro. Bom dia. Eu fiz uma apresentação rápida, que o Henrique vai colocar na tela para nós. E uma primeira discussão que eu estava tendo aqui com o presidente André é se esse fundo deve ser só um fundo de investimentos ou também um fundo também de estabilização, como é o de Maricai e o de Niterói. Na verdade, o de Niterói, até onde eu saiba, ele é apenas um fundo de estabilização, ou seja, quando falta o recurso, quando faltou em 2016, 2017, para pagar folha, e aí o fundo seria usado para ser um fundo apenas de poupança. O que o presidente André está sugerindo é que esse fundo seja eventualmente só de investimento e aí teria que fazer algumas mudanças no projeto de lei. E aí a ideia é estar discutindo ele e o presidente vai estar discutindo nas regiões. Bom, tá bom. Aí, só para colocar alguns dados, o Rio tem uma crise estrutural e o que a gente tem procurado discutir é quais são os sistemas produtivos que podem gerar um ciclo virtuoso para o Estado do Rio de Janeiro e também quais são as estratégias do ponto de vista territorial. E a ideia é ver como esse fundo soberano pode estar, enfim, quer dizer, contribuindo nessas estratégias. Então, por exemplo, na área do complexo produtivo industrial da saúde, né, encomendas tecnológicas, enfim, participação em empresas, e a discussão, na verdade, deve caminhar por aí. Mas vai lá, Henrique. São alguns dados que mostram o tamanho dessa crise. Nós fomos à Unidade da Federação, alguns já viram isso, né, que mais perdeu desde os anos 70 a participação na economia nacional. Com isso, a gente tem pouca base para arrecadação de impostos e fica muito dependente dos rogueses. Então, a ideia é esse fundo ser também um instrumento de diversificação da estrutura produtiva e ampliação da base para arrecadação de impostos. Vai lá. Por conta disso, né, no ICMS, nós estamos na décima terceira posição em termos de receita por habitante, per capita de ICMS. Ou seja, a gente ampliando essa base para arrecadação, dentro da estratégia de sistemas produtivos e territorial, integrando a economia do estado do Rio de Janeiro, a gente levar a nossa receita, quer dizer, São Paulo tem uma receita per capita bem maior que a nossa, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná. Então, a gente é um ponto fora da curva do ponto de vista de receita de ICMS por habitante, tem uma dependência do rogueses que a gente precisa superar. Vai, Henrique. E nós temos uma crise fiscal, isso é importante para a discussão que a gente vai ter ali do regime de recuperação fiscal, que a gente vai ter que discutir no segundo semestre, com pouca gente trabalhada. Ou seja, nós temos um gasto com o pessoal ativo baixo com relação à média dos estados, e, ao contrário do que muitas vezes, quer dizer, um discurso anti-estado aponta, de que tem gente demais, ou que se deu o reajuste e o gasto ficou muito caro para o pessoal, esse dado mostra o contrário, que a gente tem pouca gente, não tem gasto alto para o pessoal, e a maioria está quase se aposentando em diversas áreas, e a gente precisa, então, mais um motivo para a gente pegar a nossa receita e estar enfatizando que a crise do estado do Rio de Janeiro é principalmente receita e não de despesa. Pode, Henrique. Isso aí é a queda que teve dos empregos de 2015 para cá, o Rio que já vinha na crise estrutural e mergulha, a cidade do Rio de Janeiro perde mais de três vezes o emprego que a cidade de São Paulo perdeu, o estado do Rio de Janeiro também perde até 2019, o estado da RAIS 573 mil, e aí volta em 2020, vai lá, vai lá para frente, Henrique. Em 2020, a gente perde mais de 120 mil empregos, isso totaliza uma perda de 700 mil empregos com carteira assinada, uma coisa muito barra pesada, e a gente precisa ter estratégia e a ideia do Fundo Soberano está contribuindo para isso, com contrapartidas, para estar superando isso. Pode ir, por favor. A taxa de desemprego nossa é muito mais alta do que a média nacional, em Santa Catarina, que tem uma estrutura produtiva bem mais integrada que a nossa, a taxa de desemprego está girando em torno de 5%, 6%, o último, agora, primeiro, no mês de 2011, até aumentou um pouquinho, mas o Rio de Janeiro é um ponto fora da curva, com a situação pior do que a do Nordeste. Nós temos pouco emprego industrial e, hoje em dia, é muito difícil definir a fronteira entre indústria e serviço, mas a indústria continua estruturante, todos os trabalhos aí do Luiz Martins, do Carlos Gadeira, do Bruno, do Cassiolato, quer dizer, mostram que a gente tem que procurar estar trabalhando com a ideia mais sistêmica, com os sistemas produtivos, o completo petróleo e gás, da saúde, e de outros que pegam serviço em indústria, mas nós temos muito pouco emprego industrial. Santa Catarina é um estado no Brasil que tem mais emprego industrial e uma estrutura produtiva integrada, quer dizer, as grandes empresas lá são ânforas, elas não são enclaras. Por exemplo, a Rio Polímero se instalou em Caxias, em Campos Elíseos, não foi indústria de plástico para lá porque não tem onde botar, então a gente precisa do New Deal, New Deal verde, para a periferia metropolitana, buscar recursos internacionais, recursos dentro do Estado, Banco dos BRICS e o fundo também pode eventualmente ter algum nível de contrapartida nisso. Vai, Henrique. Também a gente tem, quer dizer, uma situação de emprego, com relação ao total da população, bastante ruim, e o nosso maior problema, todos os dados mostram isso, é a periferia metropolitana, de onde o deputado André vem também, e participa até hoje, enfim, já foi prefeito, o prefeito lá de Paracambi, os dados mostram, e Macaé, curiosamente, mesmo com toda a crise, é o único município que aparece bem quando a gente compara os municípios do Sul e Sudeste com mais de 100 mil habitantes, com uma boa relação emprego-população, o que mostra também a força do petróleo. Vai. Mesmo petróleo é uma riqueza que vaza a ideia de que o Rio teve um boom ali alguns anos atrás, já no século XXI, é uma bobagem, na verdade, a gente... Tem áudio aqui, né? Com investimentos... Posso falar no telefone, tá? Um instante. Victor, seu som está aberto, meu irmão. Por favor. Desculpa, Mauro. Então, quer dizer, mesmo petróleo, tem gente que acha que teve um boom, que a gente viveu um momento mágico ali, 2011, 2012, não é fato, e mesmo petróleo é uma riqueza que vaza. A Petrobras também é um enclave no estado do Rio de Janeiro e as empresas de petróleo também, e a gente precisa superar essa situação, por isso a LERJ, inclusive, criou uma CPI do petróleo, criou uma comissão que está sendo decidida pela deputada Sérgio Ordão para pensar exatamente esse complexo produtivo. E, é claro, temos que discutir as áreas de serviço, atividades indutoras e também o complexo, da saúde, como a gente está terminando aqui uma nota técnica aí, que a gente vai se meter o Carlos Gadeira, o Luiz Martins, o Bruno, para a gente ter uma versão final. Pode ir, Henrique. O gás natural, que pode ser uma coisa muito importante para nós, hoje, 50% já é reinjetado, o que não tem cabimento nenhum. Eu vi que o Tegaté está fazendo uma proposta ali para o Itaguaí, a gente fez uma bela discussão sobre isso, e a gente precisa estar usando essa oportunidade para uma industrialização do estado regional, do Rio de Janeiro, uma reindustrialização. Na verdade, no início do século XX, a indústria na Cidade de Janeiro era mais importante do que todo o estado de São Paulo, junto, não vamos voltar a isso, mas podemos ter uma industrialização importante. Pode ir. Saí a situação da educação, eu já disse que agora saíram os dados do Sino Médio, mais os nossos municípios também, quer dizer, até milésima posição em termos do IDEB, entre todos os municípios brasileiros, mas só temos dois do estado do Rio de Janeiro, entre os mil primeiros. Então, é uma crise também de gestão do setor público, é um desafio muito grande do estado do Rio de Janeiro, e tem que ver quais são os starts que podem sair desse longo ciclo vicioso para invitar no ciclo virtuoso. Pode ir. É isso, deputado, presidente André, e aí eu ouvi aí as pessoas, né? Então, eu acabei de receber aqui um zap do nosso amigo Lodi, uma notícia triste, o pai acabou de falecer, então ele não vai participar conosco. Já deixei aqui um abraço para ele aqui, em nome de todos que estão aqui conosco participando. Valdeque, por favor. Leu, André, notícia triste aí do nosso amigo Lodi, né? Vou falar com ele depois. Pessoal, eu queria fazer algumas observações focadas aqui no PL, né? No PLC 42 de 2021, que vai, enfim, detalhar, regulamentar a emenda constitucional que instituiu o Fundo Soberano. Então, eu vou fazer observações bem focadas mesmo, tá, Mauro Osório? Como a gente tinha combinado no projeto de lei complementar. E a primeira observação que eu queria fazer é o seguinte, no parágrafo terceiro do artigo primeiro, quando se deixa claro que o inciso 6, né? O inciso 6 do artigo primeiro trata do desenvolvimento social e econômico do Estado, né? Eu já tinha conversado com o André durante a tramitação da emenda constitucional que eu acho que a gente precisa, de uma vez por todas, encarar como ações estruturantes no Estado do Rio de Janeiro, não apenas essas que são importantes e são listadas aqui, mas sabe, Jandira, encarar como ações estruturantes o enfrentamento às desigualdades, à pobreza e à miséria. Não há projeto de desenvolvimento econômico e social que se sustente com o Rio de Janeiro ostentando esses graves indicadores de desigualdade, de pobreza e de miséria. Então, eu queria propor, Mauro Osório, que cabe bem, eu acho, no parágrafo terceiro do artigo primeiro, manter o texto do jeito que está e, depois da palavra sustentabilidade, eu apresentaria, vírgula, bem como as ações de enfrentamento às desigualdades, à pobreza e à miséria. Isso é investimento estruturante, isso é estratégico para o desenvolvimento do Estado. Então, eu queria mencionar, fazer essa primeira observação. Lembro, inclusive, que isso foi debatido em plenário durante a tramitação da emenda constitucional e nós meio que não esboçamos o pacto de que isso poderia aparecer na regulamentação da emenda. Então, eu queria sustentar essa ideia aqui. Em segundo lugar, esse debate que está posto, que o André mesmo anunciou sobre usar ou não usar os recursos do fundo, para despesas correntes, enfim, eu, pelo menos, faria uma menção algo assim, exceto em período de calamidade pública ou emergência sanitária oficialmente reconhecidos. Isso é uma coisa para a gente pensar, mas, pelo menos, abrir essa brecha em situações graves, dramáticas, calamitosas, como a gente está enfrentando atualmente. Então, no artigo 3º, onde consta essa vedação, acho que isso é um debate mais amplo, certamente outras pessoas vão discutir isso aqui, mas que mais não seja abrir uma exceção para os períodos de calamidade pública e emergência sanitária oficialmente reconhecidos. no artigo 4º, quando se trata aqui da composição do conselho, do conselho gestor, enfim, um detalhe, não é redacional, mas é um detalhe, no inciso 5, que fala da representação da Assembleia indicada pelo presidente, mais adiante, no parágrafo 2º, já se diz que todas as entidades representadas, todos os órgãos representados terão seu representante indicado pelo titular do órgão, então, talvez nem precisasse, mas é um detalhe, outro aspecto que eu queria mencionar, assim, quando se faz menção no artigo 8º, que o fundo soberano será administrado pela Secretaria de Estado de Fazenda ou outro órgão indicado pelo Poder Executivo, eu acho que fica estranho, porque depois, mais adiante, a Subsecretaria de Finanças da Fazenda é que é designada para fazer a Secretaria Executiva do fundo e tudo mais, então, eu acho que tem que deixar a Secretaria de Fazenda mesmo, eu acho que tem o conselho gestor com múltiplas representações, mas eu acho que a administração do fundo tem que ser mesmo a CFAZ, essa brecha aí de dizer ou outro órgão indicado, isso eu acho que não é legal, até porque depois, repito, a partir do artigo 9º e o artigo 10, já se detalha que a Secretaria Executiva do fundo vai ser exercitada por um órgão da Fazenda, que no caso é a Subsecretaria de Finanças, então, eu acho que tem que deixar mesmo claro, sem essa maleabilidade, a questão da gestão do fundo pela Secretaria de Fazenda. No artigo 11, no parágrafo 2º, sobre aquela questão da transferência para o exercício seguinte, a crédito do fundo, do saldo apurado em balanço, eu acho que a gente não pode colocar poder aí, não, tem que manter o que está no parágrafo 5º do artigo 2º. O que diz o parágrafo 5º do artigo 2º? Para efeito, no disposto do inciso 4, o saldo positivo apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte a critério do fundo. Aí depois, no artigo 11, parágrafo 2º, diz que poderá ser, eu acho que tem que ser transferido mesmo, esse crédito, esse crédito apurado em balanço, tem que ir para o exercício financeiro seguinte, não é uma possibilidade, eu acho que teria que ir. Enfim, então, eu tenho outras observações de caráter mais redacional, mas são essas 5 ou 6 mais de conteúdo que eu queria deixar consignadas aqui sem prejuízo naturalmente do debate que vai ser feito por outros participantes aqui dessa reunião. Por enquanto é isso. Obrigado. Vai falar o DIR, ele é assessor da nossa assessoria fiscal, por gentileza, Aldir. Obrigado. Está sem som, Aldir. Sem som. Perdão. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de fazer algumas observações. O Valdeck já pegou uma linha bastante interessante, como sempre, e a emenda constitucional, quer dizer, ela já aponta para um conjunto de medidas quase que já autorregulamentadas. A emenda constitucional foi muito bem construída, e a lei complementar ela não pode, obviamente, quer dizer, vir na contramão, pode contrariar aquilo que está preceituado na emenda constitucional 86. Mas me parece que alguns aspectos ficaram não só ausentes na emenda constitucional, mas fundamentalmente agora na lei complementar. E um deles que eu gostaria de me é a questão da capitalização do fundo. Veja bem, a ideia muito tímida de remeter a deliberação do Tribunal de Contas para estabelecer os critérios de capitalização me parece equivocado. eu acho que a lei complementar já deveria avançar e, por isso, talvez esse debate seja importante. Em qual modelo a gente vai basear a aplicação desses recursos? O modelo do Espírito Santo, do Fundo Soberano do Capixaba, que prevê a capitalização através da vento em capital. quer dizer, isso, talvez, com a ideia de aplicação em inovação, em tecnologia e, enfim, avanços para o desenvolvimento do Estado, me parece uma ideia muito auspiciosa, muito interessante, que eu gostaria de trazer para o debate. Quer dizer, poder investir em inovação aqui do Estado, em ideias que tragam efetivamente desenvolvimento econômico, me parece um modelo muito atraente e interessante, que não consta na proposta do projeto de lei complementar. As outras medidas apresentadas, me parece, eu acho que essa ideia do Valdeck de ser mais assertivo, quer dizer, de colocar, trocar, ou poderar, que a gente sempre tem o cuidado de fazer os projetos de lei para evitar esse iniciativo. Nesse caso, não me parece correto, porque há uma consertação no sentido de que essa ideia do Fundo Soberano é uma ideia que tem total adesão e concordância do governo do Estado. Tanto que, o Executivo, tendo como sendo um player desse debate, não me parece razoável que a gente tenha timidez, porque essa lei complementar, efetivamente, vai ser um instrumento de execução perene dessa lei. Tanto que, acho que avançar na regulamentação através de dispositivos mais assertivos, com maior grau de efetividade, parece ser o caminho mais razoável a ser trilhado. Obrigado, Aldir, tentando anotar aqui para depois a gente fazer uma discussão sobre alguns pontos colocados. por gentileza dos presentes, saudar o Antônio Nóbrega aí, nosso reitor, a Marta Rocha, Joilson. Quem queira usar da palavra, por favor? Eu me inscrevi, presidente, mas não sei se tem alguém inscrito na frente. Deputada Jandira. Deputada Jandira, após a Jandira, eu também gostaria de dar uma palavrinha, por favor. vamos abrir para todos. Então, Jandira, por favor. Presidente, eu vou ser bastante objetivo, eu estou, inclusive, em duas telas, segunda-feira é o dia de duas telas, ou três, às vezes, porque eu presido a Comissão do Complexo Econômico e Industrial da Saúde na Câmara, e a reunião está acontecendo nesse momento, mas eu achei muito importante participar aqui do seu convite. esse fórum eu acho da maior importância e penso que nós precisamos de fato voltar a desenvolver essas reuniões porque tratam do nosso Estado e, como disse Mauro Osório, é uma situação bastante difícil do Estado do Rio de Janeiro, não só em crise estrutural, mas com questões muito imediatas a serem resolvidas. Quero cumprimentá-lo por ter chamado essa reunião e por chamar a reunião tratando já de algo muito concreto, que é a criação do Fundo Soberano. Essas iniciativas que Maricá e Niterói já tomaram são importantes e acho que o Estado do Rio de Janeiro ter o seu Fundo Soberano e a Assembleia já ter aprovado a sua emenda constitucional é algo muito positivo também. Eu recebi aqui a proposta do projeto de lei complementar, o projeto que regulamenta, e ele é bastante abrangente, é bastante amplo e me parece que as questões que estão colocadas para a opinião são bem objetivas também. Primeiro, eu concordo com o Valdeck em uma série de questões que ele colocou, eu queria apenas sublinhar alguns aspectos. O primeiro é que, diante da situação que nós nos encontramos e os gráficos apresentados, eu penso que o Fundo Soberano, como ele tem de fato o aspecto da estabilização, talvez fosse interessante considerar o aspecto da função custeio, mas dando um limite percentual. Podia-se estabelecer um limite para o uso de custeio quando necessário para que não se inviabilize o aspecto investimento, porque o investimento de fato é o principal do fundo. É o investimento para a geração de infraestrutura, para a geração de inovação, de pesquisa, de geração de emprego, mas eu acho que a questão do custeio para algumas ações fundamentais, até porque o custeio em alguns aspectos também é investimento, tem que ser considerado assim, principalmente em políticas universais, públicas, pode ser usado desde que se dê um percentual de uso dentro de limites, pode-se considerar um aspecto limite percentual e o investimento ser o seu aspecto prioritário. Segundo, eu penso que na composição do Conselho talvez devesse entrar a Secretaria de Ciência e Tecnologia, já que nós estamos pensando para o futuro e o futuro da inovação, a inovação tem um aspecto muito importante, acho que a presença da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, eu não sei como é o nome da Secretaria no Estado, você tem o nome inovação, eu esqueci agora, e eu não sei se na composição do Conselho, como é um Conselho de Governo, mas eu penso que a representação das universidades públicas, ela deveria existir na composição do Conselho, ou é um Conselho mais amplo e aí podia ser um Conselho da Sociedade Civil Consultivo, mas eu penso que uma representação das universidades deveriam estar, deveria estar no Conselho, uma representação nem que fosse em rodízio, mas que as universidades deveriam ter representação nesse Conselho, porque já foi o tempo em que a gestão não tinha contato com as universidades, aliás, eu lamento muito que a gestão pública não se utilize mais da inteligência das universidades, a gente, em geral, tem uma gestão estanque, quer dizer, é a gestão aqui e a universidade ali, e a gente se utiliza muito pouco do que as universidades produzem, e as universidades acabam também produzindo pouco pensando as políticas públicas, muitas vezes isso aconteceu, e eu acho que esse entrosamento é decisivo para que a gestão pública consiga aplicar o seu conhecimento a partir do que é produzido dentro dos institutos de conhecimento que produzem políticas e projetos para dentro dos estados e para dentro do país. Então, eu penso que essas duas coisas são importantes de serem feitas dentro do projeto que está sendo desenvolvido, além da capitalização do fundo, que eu acho possível, além das propostas feitas pelo deputado Valdeck, eu acho que a gente deveria incluir a questão do custeio com uma limitação percentual, a questão da calamidade eu acho que deve ser uma exceção considerada, o conceito da superação da desigualdade e da pobreza eu também acho, e dentro do conselho deveria incluir a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a representação das universidades para a integração entre projetos e gestão pública. Como ideia bem objetiva e bem concreta para não passar do tempo de três minutos, são essas questões que eu gostaria de levantar, presidente. Agradeço a participação sempre muito importante da deputada Jandira. Em relação à previsão do custeio, nós já temos no parágrafo 2º do artigo 1º, logicamente, quando variar as receitas. E depois, eu já conversei com o Mauro, inclusive, hoje pela manhã, em relação à redução de 30% dos joias. Acho que tem que ser isso mesmo, como disse o Valdeca. Calamidade ou então uma redução no geral, porque como oscila muito e ali é uma previsão para que a gente possa fazer investimentos estruturantes, daqui a pouco um fundo não vai valer nada, vai ser um fundo gráfico, vai entrar um recurso, caiu o joito, tira o recurso. Então, amarrar essas questões é fundamental. Falamos também pela manhã aqui de ampliar os representantes. A ideia é ter dois representantes das universidades, uma estadual, uma federal, e também do setor empresarial e também dos trabalhadores. Eu dizia ao Mauro, mas já temos oito representantes, mas ele falou, não tem problema, até 15 eu acho que vai bem. então vamos construir essa participação que é fundamental. Jô, Wilson, por favor. Presidente, o senhor falou artigo 2º, parágrafo 1º? É, o artigo 1º, parágrafo 2º. sempre que houver uma redução maior de 30%, poderá usar até 20% do fundo para custeio, mas a gente tem que acertar porque a gente já foi além da questão do custeio, como você mesmo disse, Jandito, alguns investimentos têm que prever o custeio. Eu vi aqui a aplicação no orçamento, sempre que a... Pois é, só que para mim não ficou claro a aplicação no custeio das políticas públicas, por isso que eu... Vamos avançar na proposta que você fez. Para mim, não ficou muito claro o que era para a ação custeio. Eu vi o orçamento, mas o orçamento pode ser para investimento também. Como botou o orçamento, para mim, não ficou claro que era na função custeio, por isso é que eu explicitei. Tranquilo. Joilson, por favor. Então, bom dia a todos e todas. Primeiro, para adenizar o presidente pela iniciativa, pela proposta da lei complementar. Eu acho muito fundamental que a gente tenha esse fundo soberano aqui instalado no nosso Estado para que a gente consiga ter um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo. Eu fiz algumas ponderações aqui também. Uma é essa em relação ao parágrafo que eu comentou. Aqui eu acho que também valeria a pena, como não está explícito, fala no orçamento, mas se a gente olhar o orçamento nos últimos anos, a segurança tem um papel, um percentual muito grande. Então, como a palavra royalties, se pegar teoricamente, ela remete a você custear gerações futuras por um recurso que elas não vão ter nesse momento, eu acho que valeria a pena alguma coisa remetendo desenvolvimento de desenvolvimento e ciência de dia também, para que não seja utilizado, vamos botar assim, quase para qualquer coisa. E eu também tenho os apontamentos em relação, para ser bem breve, em relação ao conselho, eu concordo com o apontado pela deputada Gendira, pelo Valdeck, que eu talvez, eu não colocaria só as universidades, colocar o Instituto de Ciência e Tecnologia do Estado, porque só as universidades, eu acho que o Estado tem uma capacidade científico-tecnológica muito maior e que vai além das universidades. e como o fundo que a lei trata de desenvolvimento econômico, eu acho que a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela deveria de fazer parte aqui do conselho, também sentir falta da Secretaria, dado que a lei vem falando sempre de um plano de desenvolvimento econômico, e também que seja aprovado de fato, que Mauro, Bruno e eu, a gente vem sempre tocando ponto, que seja aprovado de fato um plano de desenvolvimento econômico aqui para o Estado e que o fundo possa de alguma forma capitalizar esse plano de investimento. Então era isso, deputado. Obrigado aí, presidente. Então, nós falamos entre três e cinco minutos, podem ficar à vontade, depois, pela dinâmica, vamos abrir o segundo momento. Presidente, Marta, quando possível... Marta, Gadelha, Luiz, Marta e depois Raul, pode ser? Claro, com certeza, há outras pessoas na minha frente. Ok. Então, por favor, Gadelha, Bom, primeiro, bom dia e parabéns, acho que é um momento histórico aí. A gente tem discutido aqui a estratégia de desenvolvimento e agora temos uma fonte que é excepcional e é transformadora. Acho que esse momento é um momento de que pode ser um momento de inflexão para o Estado do Rio de Janeiro. Acho que isso é... Eu queria marcar muito isso, essa visão mais externa. Eu vou passar aqui algumas poucas observações, não apenas como acadêmico, mas como gestor público, que tive vinculado a estratégias e secretarias de desenvolvimento ao longo de dez anos, mais ou menos, se eu for somar as diferentes áreas. E vou dizer por que estou falando isso. a primeira questão, eu acho que é marcar muito mesmo que é um fundo de reestruturação produtiva e tecnológica. A questão hoje estrutural do Rio de Janeiro não é uma questão complementar, acessória. Eu acho que o grande problema da nossa crise, do nosso desemprego, das nossas mazelas, é a nossa estrutura produtiva, tecnológica, além de toda a questão que todos aqui conhecem muito mais do que eu, da tomada do Estado, da tomada da nossa sociedade pela violência e pela perda de direitos da população. Mas eu acho que a marca da reestruturação produtiva e tecnológica tem que ser a marca desse fundo. E aí eu falo como gestor, os gastos com conjuntura, se a gente não deixa isso claro, eles ganham todas. Eu vou dizer, se a gente não tivesse enfatizado gasto estrutural, hoje o Brasil não teria vacina, não temos ventilador, já estava sinalizado há cinco anos que a gente tinha que ter produção de ventilador e os gastos emergenciais tomaram conta e não deixaram a gente ter uma estratégia para produzir ventilador no nosso Estado. Medicamentos, a mesma coisa. O gasto com a compra de medicamentos sempre ganhou do gasto. com o desenvolvimento de uma capacidade produtiva e tecnológica para que a gente não seja dependente de 90%. Eu estou dando os exemplos da saúde que são próximos e que hoje está evidente para todo mundo. Nós temos hoje uma questão estrutural que impede o Rio de Janeiro de retomar o seu desenvolvimento. E aí até, dando para a deputada Jandira uma visão, desculpe, não é academicismo, mas o Keynes lá atrás, ele definia o gasto com investimento como incluindo o gasto com bem-estar social e o gasto, ele não separava pela rubrica orçamentária, investimento e custeio. Então, se eu estou apostando, por exemplo, na estrutura 4.0, para não falar apenas da saúde, isto envolve desde a formação de recursos humanos, do apoio à pesquisa até o investimento em empresas 4.0. O mesmo é a gente superar uma visão restrita do investimento aonde tira pessoas, tira pesquisa, tira compra de produtos. Então, eu digo, a gente redefinindo que o investimento incorpora o custeio que é associado à estratégia de investimento e desenvolvimento, a gente sai dessa discotomia entre o gasto contábil, apenas contábil, que distingue o investimento do custeio. Essa era a perspectiva, inclusive, do que hoje é o grande paradigma da saída da crise do Keynes, da gente, mas a gente não perder, eu acho que isso era fundamental, eu fiquei preocupado quando li o projeto, de ter uma hierarquia muito clara que o projeto é um projeto de transformação produtiva e tecnológica. Senão, daqui a 10 anos, nós vamos estar aqui na mesma discussão, com um pouquinho menos, talvez com alguns paliativos para a situação estrutural que a gente vive há décadas, há décadas, eu acho que essa é a nossa chance. Dois comentários adicionais e finais, do conselho gestor ou como instância adicional, eu acho que é muito importante a participação do setor produtivo, das instituições de ciência e tecnologia e dos trabalhadores, você acha que é muito importante, de quem vai se gerar emprego e renda. Eu acho que é importante, essas instâncias ajudam muito a blindar as políticas públicas, inclusive junto aos órgãos de controle, então eu não tenho aqui o estudo suficiente para dizer como é que seria feito isso, se é por um comitê assessor, se é dentro do comitê gestor, mas em todos os casos eu faço parte do conselho diretor do FNDCT, se não fosse a ciência presente lá com a indústria, hoje o FNDCT nosso estaria acabado. Então, acho que é importante, a sociedade não é problema, é força. Eu acho que isso é um pouco a gente... E por fim, até peço desculpa porque posso não estar sendo preciso, eu fico com receio do comando muito claro da Secretaria da Fazenda, porque desde... Quando o gestor público está na sua posição, ele tem a sua missão principal. Eu acho que um conselho como esse, ele tem um faro maior de planejamento, de desenvolvimento, de... Eu tenho um pouco do receio de que a lógica fiscal, do equilíbrio financeiro acabe predominando e o fundo virá uma substituição de fontes. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Está ocorrendo no FNDCT, isso ocorre na administração. Você cria um fundo para uma finalidade, ele acaba financiando o mesmo para uma questão. Então, eu coloco apenas para uma consideração e análise o fortalecimento da área de desenvolvimento, ciência e tecnologia e planejamento na conformação da governança do fundo. Mas, parabéns, momento histórico e a Lesta está de parabéns. Muito obrigado por permitir participar um pouquinho desse processo. Obrigado, Carlos Gadelha. Essa coisa que você coloca da Secretaria de Fazenda, fico preocupado também da gente, daqui a pouco, estar gerando superávit. Essa é uma discussão importante. Com a palavra, por favor, Luiz. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. De novo, fazer uma grande homenagem à Assembleia Legislativa na presença do seu presidente pela aprovação desse fundo e pela discussão que estão trazendo para o futuro desenvolvimento do Rio de Janeiro. Nós temos que ver que todos esses projetos que estão inseridos nesse fundo são projetos que vão maturar em longo prazo. Então, todas as preocupações de curto prazo que já foram colocadas aqui, eu acho que tem que estar fora do fundo. Por isso, eu sou contra o fundo financiar a despesa de custeio, como está dito aqui. Ele vai financiar a despesa de custeio dos projetos de investimento do fundo, mas ele não pode financiar a despesa de custeio corrente da máquina pública, senão ele se perde. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu concordo plenamente com o Gadelha. Secretaria de Fazenda é a que arrecada e corta. Não pode ser uma secretaria que vai coordenar um fundo e que vai gastar. Cria uma contradição. Como sempre, eu trabalhei durante 40 anos na FINEP, que é a Secretaria Executiva do FNDCT, e trabalhei muito na FNDCT, fui diretor da FINEP, superintendente financeiro, planejamento. A briga toda é com a fazenda e continua. Por quê? Foi aprovado que o FNDCT tinha que ser um fundo financeiro, só que não tem limite financeiro para o gasto. Então, eles estão botando dinheiro na conta do FNDCT, não pode ser mais contingenciado, nem inventada a reserva de contingência. A fazenda é muito criativa. Na lei do FNDCT, só para dar um exemplo, já tinha que não podia ser contingenciado. No meio do caminho, tá bom, nós não vamos contingenciar, nós vamos inventar a reserva de contingência, ou seja, a reserva da reserva. E ficou lá. Agora, foi aprovado que o FNDCT é um fundo financeiro. Tá, o dinheiro está indo para a conta do FNDCT, só que não tem limite financeiro para gastar. O dinheiro está parado lá, rendendo, sem utilização. Então, essa é a minha preocupação. E a minha preocupação, do ponto de vista, quando esse fundo, o que significa estabilização fiscal? Este fundo vai ser responsável pela estabilização fiscal do Estado do Rio de Janeiro? Essa frase, estabilização fiscal, eu sou contra a estabilização fiscal. Isto é um neologismo neoliberal. Não existe Estado que seja estabilizado fiscalmente. Todo orçamento, mesmo em déficit, está equilibrado. Isto é uma nomenclatura errada. É uma nomenclatura, como o Gadeira falou, que vem da ideia contábil fiscal do gasto público. Eu não vou discutir aqui, eu acho que essa reunião é muito mais para discutir o projeto em si do que a política. Eu acho que deve ser feita uma outra reunião para discutir a política. Mas eu colocaria alguns pontos. Eu tenho algumas dúvidas. Esse fundo vai poder financiar com instrumentos reembolsáveis, tipo crédito, participação no capital? Isso não está claro. Não sei, é uma pergunta que eu tenho. Porque isso é uma questão central para saber como vai se dar a capitalização do fundo na frente. Eu diria que, fundamentalmente, a integração territorial do Rio de Janeiro está na dependência de um forte investimento em infraestrutura, em logística. É a base sobre a qual se colocam todas as outras políticas. Você não faz inovação sem que você tenha energia, sem que você tenha redes de fibras óticas funcionando muito bem. Os aparelhos hoje todos de pesquisa são aparelhos que gastam uma enorme quantidade de energia. Então, essa é uma preocupação. Como nós vamos construir essa rede no Estado do Rio de Janeiro, não só para integrar o território, como para fazer com que eu tenha uma base de infraestrutura pública. Eu entendo ciência, tecnologia e inovação como, fundamentalmente, uma infraestrutura de serviço público igual saúde. Se vai fazer inovação para ganhar dinheiro na frente, é outra questão. Mas, a rede básica de geração de conhecimento é uma infraestrutura de serviço público e tem que ser pensada dessa maneira. Então, esses são pontos centrais que têm que ficar mais claros do ponto de vista do que são os investimentos. porque, senão, a gente vai cair numa redundância muito grande. Já está aqui dito no artigo primeiro, parágrafo sexto, financiar o desenvolvimento social e econômico do Rio de Janeiro. Isso envolve toda a questão da desigualdade social que existe. Os investimentos são fundamentais para gerar emprego. Não se gera emprego sem investimento. esse fundo vai ser um fundo que vai ter de renda universal? Não acredito que seja a finalidade dele. Nada contra, só a favor da renda universal, mas não acredito que esse fundo seja um fundo que vai financiar renda universal. Mas ele vai financiar um investimento que vai minorar as desigualdades sociais. E quais são esses investimentos? São todos investimentos na infraestrutura de serviços públicos, considerada ciência de tecnologia com uma infraestrutura de serviço público. Então, eu acho que a gente tem que ter uma objetividade maior no fundo para que ele não fique um fundo de generalidades. Aí ele perde a sua função. Eu já estou preocupado com duas... Só para que estou finalizando. Estou preocupado com duas coisas. Primeiro, Secretaria de Fazenda. Nada conta no meu amigo Léo aqui. Nada conta, mas eu acho que o Secretário de Fazenda como a coordenadora desse fundo cria uma contradição. Segundo, a palavra estabilização fiscal no fundo. Eu acho que isso são algumas contradições. Terceira, uma pergunta, só para deixar aqui. A capitalização do fundo está dada segundo receitas orçamentárias, mas não diz nada sobre as atividades que ele vai fazer. Isso vai ficar na regulamentação? Se o fundo vai poder financiar projetos com retorno, tipo crédito, tipo participação no capital das empresas, aí você vai ter um problema. O fundo em si não é um operador. Você vai ter que ter agências que vão fazer essa operação. Eu acho que essa é uma discussão central. Por último, de novo, o Brasil é muito bom para criar instituições e organizações. Nós temos tudo. O nosso Sistema Nacional de Inovação tem todas as instituições, todas as regulamentações, todos os instrumentos para que a gente pudesse fazer inovação. Por que a gente não faz? Obrigado, presidente. Luiz, primeiro, a ideia é isso mesmo, que a gente possa investir, ter participação através da AGI. E nós estamos construindo um texto independente da participação aqui, muito breve, de todas e todos, mas que nós depois vamos receber de vocês também contribuição para que a gente possa aprimorar o texto. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos. E é fundamental esse debate, como é que nós avançamos aqui em muitos pontos. a deputada Jandira falou bem, o Valdeque, todos aqui, o Gadelha é bem, agora o Luiz. Então, a ideia é essa mesmo, que a gente possa aprimorar o texto. E saudar a deputada Mônica, seja bem-vinda. Deputada Marta, seguida Raul e depois Gerson. André, eu vou só pedir licença que eu vou para a CPI das participações especiais lá, tá? Ok. Um abraço, pessoal. Bom dia a todos. Um abraço. Um abraço. Bom dia a todas e todos. Eu quero saudar o nosso presidente André Siciliano, cumprimentar a todas e todos na figura da deputada Jandira Fegag e da minha reitora, professora Denise Carvalho, que fui aluna da UFRJ. Pedi desculpas pelo atraso, mas eu estava na CPI do Petróleo e Gás. Presidente, eu vou ser muito objetiva porque me sinto muito contemplada com as análises que foram feitas anteriormente à minha participação. Mas eu também quero, ainda que de uma forma muito rápida, passar por essa discussão da questão do custeio e da questão do investimento. E aí eu concordo, sim, tenho essa preocupação, as experiências que tivemos, observamos aí nos municípios dos roios do petróleo, o quanto eles contribuíram e, ao mesmo tempo, não estruturaram os municípios. Eu tenho, sim, um entendimento de que teremos que ser muito cautelosos no que seja o investimento em custeio, a não ser que o custeio estivesse inserido num projeto estruturante de investimentos, envolvimento social e econômico. Então, acho que, se nós fecharmos esse entendimento, não haverá qualquer tipo de preocupação. Na questão da composição do Conselho Gestor, eu quero aqui me solidarizar com o entendimento da participação direta das universidades. Ainda que não possamos ter a participação individual de todas as universidades instaladas em nosso Estado, o nosso Estado se diferencie exatamente por esse aporte da ciência e da inovação, eu acho que poderia construir o entendimento de um rodízio permitindo que todas as universidades se sentissem representadas na figura daquele momento ocupada por um determinado reitor. E aí, acho mais importante a participação das universidades do que da própria Secretaria da Ciência e Tecnologia, com todo respeito ao secretário, mas eu acho que a contribuição das universidades será maior do que da secretaria. E a última questão é que nós não podemos perder de vista, e eu acho que todos que somos do Parlamento vivenciamos isso, há um momento em que nós apresentamos uma ideia e que acreditamos que essa ideia possa ser transformadora, essa ideia passa pelo crivo do Parlamento, mas entre a efetividade daquilo que desejamos na construção de um projeto de lei e a sua realidade, há um hiato de tempo e há também a necessidade da constante análise dessa decisão. Então, nesse sentido, vejo aqui que na composição do Conselho Gestor temos uma representação da Assembleia Legislativa. Então, acho, sinto falta do controle social, da participação da sociedade civil. Então, acho que teríamos que buscar aí dentro dessa composição algum tipo de participação, ainda que esse Conselho tenha que ser enxuto, ainda que esse Conselho tenha que ser dinâmico, mas vejo, sinto a ausência da participação do controle social. Propriamente dito, claro que o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Defensoria Pública são importantes, mas de ouvir quem está na ponta sendo diretamente impactado. E acho que teríamos que criar uma ferramenta de prestação de contas à sociedade civil. E acho que esse pode ser um papel do representante da Alerje, de produzir audiências públicas para que a gente pudesse estar ouvindo diretamente aquelas pessoas que vamos impactar, entendendo sempre que a função desse fundo é, antes de tudo, o enfrentamento da desigualdade social. Então, sinto realmente falta desse olhar do controle social. E, por último, presidente, nós percebemos agora, recentemente na análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a construção inteira por parte do governo do Estado de um eixo estratégico, de alguns eixos estratégicos. Foi uma demanda minha, surpresa, de não ver a saúde do deputado Zandira Feghali, incluída como eixo estratégico no planejamento que pretende fazer o governo. Então, acho que também teríamos que criar algum tipo de ação de exigir desde o primeiro momento que esse planejamento fosse algo já apresentado e que fosse uma rua de mão dupla. Não só a análise do fundo fosse visitar o planejamento estratégico, mas que houvesse verdadeiramente algo estruturante e não que a gente ficasse aqui construindo, mas que esse planejamento estratégico fosse exigido do governo, já que antes do início da aplicação do fundo soberano, o governo já apresentasse um planejamento estratégico para que a gente pudesse efetivamente conhecer o presente, olhar para o futuro e fazer a transformação social que esse país precisa e o nosso Estado também. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pela sua iniciativa. Presidente, eu gostaria de me escrever também, por favor. Ok. Por gentileza, o Raul, nosso reitor. Oi, presidente, tudo bem? Bom dia para todos e todas aqui presentes. Primeiro, parabenizar a Legis pela excelente iniciativa. Esse fundo vem em um excelente momento para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e para realmente financiar a atividade estruturante aqui dentro do Estado que permita o desenvolvimento mesmo do Estado. Nesse sentido, vai a minha primeira dúvida, em relação a isso. Se a gente está pensando em desenvolvimento, em investimento, seria bom, de alguma forma, não sei como podíamos colocar, que ela fique fora do teto. Entendeu? E de qualquer regime de recuperação fiscal, de qualquer regime que venha depois acontecer, esse fundo tem que ficar fora desse regime porque é o que vai permitir o desenvolvimento do Estado. Estou muito contemplado com a deputada com a deputada Marta Rocha, com a deputada Jandira Pegali em relação à participação das universidades e não da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Não tenho nada contra, diga-se de passagem, um bom relacionamento, inclusive, com esse secretário e com os outros, mas eu acho que o importante é a participação das universidades e aí queria deixar um ponto bem claro, é universidades, institutos e centros universitários públicos. Me parece que é importante deixar claro isso, o público é importante dentro desse processo porque somos nós quem respondemos à necessidade da sociedade dentro desse processo. Então, é importante adicionar centro universitário para que a UESO possa participar dentro do processo e é importante adicionar os institutos para que os institutos federais também possam participar dentro desse processo, mas acho muito importante que esteja público dentro desse processo como um todo. O controle social também acho fundamental, a participação da sociedade dentro desse conselho e eu diria que estou realmente muito preocupado e aí me contemplam os economistas que colocaram isso com a fazenda realmente regulamentando esse processo. Mas não tenho uma opção para poder substituir a fazenda por outro órgão. só gostaria de deixar claro que não deveria ser uma secretaria. Entendeu? Se a gente quer criar um fundo soberano, o controle e a execução do mesmo tem que ser soberano e não temos como utilizar a mesma regra e a mesma estrutura que o governo utiliza para poder aplicar os recursos. Então, esses são os pontos que estava colocando, vou ser muito rápido em relação a isso e me preocupa também a parte relacionada com o controle e a transparência. Então, talvez essa participação da sociedade dentro do nosso fundo junto com as universidades, uma pública e uma estadual, universidades, institutos e centros universitários, ajude também nesse processo da transparência. então, era isso que eu tinha que colocar e parabenizar a lei por essa possibilidade e da mesma forma que as universidades poderiam ser rotativas de uma universidade pública sem o instituto universitário para outro, a participação da sociedade também poderia ser rotativa em função da região onde essa participação estaria colocada se a gente tiver uma participação geral. Seria melhor, mas se a participação inicialmente fosse do centro é importante ter também do norte e do noroeste do Estado e que ela possa se distribuir, enfim, possa ter uma rotatividade em toda a região do Estado e dessa forma vai ser representada dentro do fundo as necessidades do Estado como um todo. Então, parabenizar e você é muito grande. Obrigado, Raul. A gente pensou o fundo para que a gente pudesse fazer políticas de desenvolvimento. desenvolvimento do setor produtivo na área tecnológica e infraestrutura. A gente não está pensando um fundo para fazer política social na ponta como o Supera Rio, por exemplo. A gente tem que estar em mente que aqui a ideia é que a gente possa tentar desenvolver o Estado. Então, Raul, a ideia é que uma vez que a gente começar a discutir um texto e aí essa foi a primeira reunião para que depois pudesse andar pelas regiões. Nós pensamos, inclusive, em andar já em agosto, mas por conta da pandemia nós achamos melhor suspender em agosto, mas a ideia é pegar as regiões, cidades polos e discutir nessas cidades onde vamos aplicar os recursos do fundo. Com a palavra o Gerson, por favor, e peço aqui já desculpa, Gerson, porque o amigo já tinha pedido para falar e a Geis anotou aqui e eu anotei antes, depois, tá? Desculpa aí. Não, que é isso. Em primeiro lugar, mais uma vez também somar a todos, parabenizando a LERJ pela construção desse fundo, também a palavra vai ser bem breve, dizer que, sem dúvida, sem investir no conhecimento, na inovação e na tecnologia, não há futuro para nenhum Estado, nenhum país. Então, acho que essa ação é extremamente importante, né? Dizer que, no momento, a gente vive um, acho que já foi mencionado aqui por outros colegas, a gente vive um momento difícil de financiamento da ciência e da tecnologia. é com tristeza que eu digo que há duas agências funcionando de fato no país, que são a FAPESP e a FAPERJ. Então, me orgulho de estar nesse momento na FAPERJ com recursos que estão sendo liberados e a gente tentando trabalhar e apoiando todas as ações. Só para dar uma ideia, na área de desenvolvimento de pesquisas na área de COVID, os pesquisadores das nossas universidades, os institutos de pesquisa já respondem por mais de um terço da produção de conhecimento só nessa área. Então, dizer que é muito bem-vinda a construção desse fundo e que a FAPERJ pode se somar no sentido de ser uma articuladora de ações tanto entre as universidades e empresas de base tecnológica. só para mencionar, foi mencionada aqui a importância do investimento com reembolsável com crédito. A FAPERJ tem uma ação inovadora, a gente ainda não conseguiu medir direito o impacto, estamos agora no segundo edital, que é um edital envolvendo FAPERJ e a GRI, recursos não reembolsáveis com recurso reembolsável. Então, é uma ação semente, uma série de outras ações nas áreas de energia, mobilidade, etc. Então, podem contar conosco, o nosso Conselho Superior tem representação de todas as universidades, institutos de pesquisa e de empresários da FIJAM, etc. Os nossos diretores possuem mandato, então, me somo as palavras do Raul, da importância de ter as universidades de pesquisa em ajudar a pensar o futuro. Felizmente, eu não vou estar aqui nem pedindo recursos, eu estou querendo ajudar mesmo, porque, de fato, estamos vivendo um momento dentro de toda essa tristeza da pandemia, um momento de recursos que a gente está trabalhando junto com as universidades, institutos, para gerar, aumentar o conhecimento e fazer essa translação para a sociedade em termos de emprego e, eventualmente, melhorar a nossa participação em uma melhoria da industrialização do Estado. 4.0, complexo industrial da saúde, etc. Obrigado, contem comigo. Obrigado, Gerson. Com a palavra, Jefferson. Por favor, Jefferson. Olá, presidente. É um prazer estar aqui junto com minhas colegas reitoras e reitores, os deputados. Um abraço a todos e reafirmar a importância do que nós estamos fazendo aqui, presidente, porque talvez nós estejamos diante da última oportunidade orçamentária, porque pode ser impressão minha, presidente, mas eu acho que o Estado do Rio está diante de uma euforia orçamentária e, se a gente, seja por causa dos royalties ou seja por causa da venda da CEDAI, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos, falo aqui a partir de campos dos Goitacazes, nós podemos, como muito bem ressaltada pela nossa deputada Marta, nós podemos cair numa grande armadilha de ampliarmos sobremaneira determinadas ações que não venham como esse fundo se propõe, reestruturar um futuro novo. Eu acho que esse é o grande desafio e muito bem pontuado pelos nossos colegas, especialmente o Carlos, é que o custeio que é importante, mas que estejam associados aos investimentos, porque nós podemos cair de novo numa euforia populista, enfim, que a gente infelizmente está muito acostumada a ver e a gente sabe o dia seguinte dessas euforias orçamentárias o que acontece no dia seguinte. Então, assim, eu quero, me desculpa se eu estou usando palavras às vezes pesadas, mas eu acho que nós estamos diante da última oportunidade e dos royalties, porque nós estamos diante de uma crise ambiental tamanha que muito dificilmente nós vamos conseguir manter produções de petróleo nesses níveis, porque será proibitivo, terá que ter tomado uma decisão, ou a gente vai sobreviver ou a gente vai usar as energias, a pauta da energia como hoje é a base da nossa economia. Então, eu quero aqui dizer e ressaltar a importância da gente estar pensando num novo futuro que nós precisamos investir. Portanto, custeia investimento somente para a infraestrutura de projetos. Quero aqui também dizer que eu falo a partir do Instituto Federal, muito contemplado pela fala do meu colega Raul, esse grande parceiro que nós temos aqui e que a taxonomia, a palavra que nós vamos usar e que eu sugiro é instituições de educação superior federais e instituições de educação superior estadual, que contempla as universidades, os institutos federais, centros universitários que vierem a ter na perspectiva pública, mas dizer também já ressaltado aqui e aí chamando atenção, porque assim, na apresentação eu quero congratular, eu fiz uma print screen aqui de todos até se pudesse disponibilizar para a gente, parabenizar, mas a gente vê os indicadores da economia, do setor produtivo, a gente ao final, quero parabenizar, vê o desafio dos indicadores da educação, mas a gente não coloca uma coisa que também foi dito aqui, os indicadores da ciência e tecnologia desse Estado, que são dos melhores do Brasil, nós temos uma relação de instituições que investem em pesquisa, doutores e projetos que colocam o Rio de Janeiro num local destacado, então isso é uma potência muito grande, eu acho que o desafio que esse fundo pode nos ajudar é como a gente articula esta potência que gere consequências na melhoria da qualidade da educação e na melhoria da qualidade do setor produtivo, e portanto na representação do conselho que vai acompanhar e propor o acompanhamento desse fundo tem que ter os institutos de pesquisa porque a universidade tem pesquisa mas não é só pesquisa, então tem institutos como foi dito de pesquisa, então Fiocruz e vários outros que estão aqui, tem as instituições de educação superior que abrangem um outro aspecto e o setor produtivo também como muito bem apontado pelo Carlos que não tem sentido toda essa inteligência se ela não reverbera na melhoria da qualidade do setor produtivo e da educação e ele se retroalimenta, então eu queria assim chamar essa atenção e tenho certeza para não chover no molhado que nós temos que atrelar custeio e investimento em projetos estruturantes para repensar um novo futuro para o Rio de Janeiro porque está muito lamentável nós estamos diante como eu falei de uma certa euforia eu estou percebendo aqui no pouco que eu estou vendo e nós podemos não ter um futuro agradável se nós não nos reestruturar obrigado presidente mais uma vez congratulo aqui a questão desse movimento a última talvez a última oportunidade que tenhamos em um curto espaço de tempo muito obrigado obrigado Jefferson o Jefferson fala muita propriedade porque ele ele viu aí nesse final de semana um movimento grande na região dele aí e a gente estamos vendo alguns investimentos sem mensurar o resultado acho que é fundamental ter os investimentos inclusive infraestrutura mas não pode ser pensando na eleição do ano que vem não é isso Jefferson por isso que esse desabafo dele aí com a palavra deputada Mônica por favor obrigada presidente bom dia presidente André Siliano professor Mauro Osório quero celebrar aqui também a presença das queridas deputadas Jandira Feghali e a nossa queridíssima deputada Marta Rocha saúdo também a presença dos técnicos e técnicas reitores reitoras aqui nessa manhã e quem nos assiste acho que esse é um momento muito importante é um momento ímpar para nós aqui no estado do Rio de Janeiro presidente a Assembleia Legislativa vem discutindo muito a necessidade de um planejamento estratégico para o estado do Rio de Janeiro e eu gosto muito quando o projeto ele se propõe a pensar o futuro acho que a gente está aqui nessa manhã as recorrências aqui falam muito no sentido de que a gente precisa garantir a partir de quem está produzindo ciência e tecnologia e a partir também da presença da sociedade civil que eu acho fundamental inclusive lembrando que a gente fez e vem fazendo através da comissão de trabalho da Alerj uma discussão com a sociedade civil sobre o orçamento então a necessidade de incluir vossa excelência já mencionou aí a iniciativa de fazer uma série de discussões arrumando ao interior do estado discutindo com os municípios com as secretarias com as prefeituras mas é importante que a sociedade civil esteja inserida de modo amplo nessa discussão é importante que a gente traga para essa discussão instituições também que vem construindo uma série de ações importantes que podem colaborar muito na discussão desse fundo que é tem-se usado muito a palavra pacto pelo Rio mas que é uma ação muito consistente muito responsável e muito sóbria em torno do Rio de Janeiro entendendo que a gente tem a maioria dos desempregados do Brasil estão aqui no estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro carecia de uma ação como essa para tentar mitigar esse processo em que a gente se encontra e que com certeza não pode ser pensado em curtíssimo prazo é preciso que a gente pense o curto prazo e o Supera Rio veio responder a essa necessidade de curto prazo nesse período pandêmico o aumento da extrema pobreza da fome aqui no estado do Rio de Janeiro mas a gente precisa pensar o médio e longo prazo então eu quero só reiterar as falas que me antecederam no sentido de que as instituições de ensino superior como bem disse agora o nosso reitor que estejam presentes nesse sentido reiterar a fala da deputada Marta Rocha no sentido de que a sociedade civil organizada precisa compor essa dinâmica de controle social e de discussões em relação ao fundo soberano se soberano independente autônomo mas não sem controle sob os auspícios da população fluminense e das suas instituições importante pensar que a gente precisa também garantir um acordo verde nesse sentido dados impactos ambientais que a gente vem vivendo e que vai viver futuramente a gente está vendo toda a discussão sobre as mudanças climáticas sobre o impacto disso em relação às populações mais vulnerabilizadas acho que um outro passo importante eu vejo aqui a Geisa Rocha é pensar nos negócios de impacto social na economia solidária no que vem de fato mantendo a subsistência de uma série de famílias aqui no estado do Rio de Janeiro gerar emprego e renda criar e ampliar os polos tecnológicos e industriais isso já foi amplamente dito aqui mas é importante que a gente reforce esse sentido sentir falta dessa relação com o novo acordo verde aqui no estado do Rio de Janeiro não dá para fugir disso principalmente quando a gente vai para o interior pensando os bens comuns principalmente em relação a água no nosso estado um assunto delicado vejo aqui o Wagner Victor sabe muito bem em relação a esse tema e para finalizar minha fala só parabenizar mais uma vez acho importante que essa dinâmica de diálogo com esses atores com esses setores precisa ser um contínuo presidente em relação ao fundo e para finalizar de verdade também não acho interessante que fique sob a tutela da Secretaria de Fazenda acho que pensando na Secretaria de Planejamento e Gestão a princípio mas também me preocupa que fique aí sob a tutela da Secretaria de Fazenda no mais agradecer e celebrar esse fundo soberano e esse arco de alianças e de luta convergente em torno do nosso Estado e da nossa população Obrigado Mônica uma palavra a doutora Denise por favor Muito obrigada presidente eu queria saudar todos os parlamentares aqui presentes demais reitores autoridades alguns amigos aqui na nessa sala hoje vou tentar ser breve presidente quero iniciar parabenizando a iniciativa do fundo soberano mas além de parabenizar a iniciativa eu acho que todas as falas que me antecederam vão no mesmo sentido de que ele seja um fundo efetivamente soberano infelizmente nós que somos gestores de universidades públicas no país a maior parte das estaduais o que eu vou dizer agora acontece para a maior parte das estaduais e também acontece em todas as federais do país nós temos no artigo 207 da constituição autonomia universitária e eu costumo sempre falar que autonomia não é soberania vejam estamos criando um fundo soberano que ele seja efetivamente soberano para o desenvolvimento do nosso estado que é o que nós todos queremos e trabalhamos por isso mas nós das universidades estamos longe de ter autonomia porque quem não tem autonomia financeira definida e regulamentada é muito difícil que ela seja uma instituição verdadeiramente autônoma e uma das minhas lutas no momento é que a gente consiga eu espero que em alguns mais de um ano eu acho que em alguns meses isso não vai acontecer mas eu espero que a gente consiga né deputada Jandira regulamentar o artigo 177 da constituição que nos dá a efetiva autonomia financeira didático pedagógica e administrativa temos autonomia administrativa mas não tendo autonomia financeira nada acontece estou dizendo isso porque isso explica o porquê das estaduais paulistas se distanciarem sob o ponto de vista de todos os rankings internacionais de produção científica e tudo mais não é a FAPESP que faz essa diferença como o Gerson muito bem colocou a FAPESP está muito bem no estado do Rio de Janeiro apesar da FAPESP também ter uma estabilidade que a nossa FAPESP ainda não tem mas para além da estabilidade da FAPESP se nós comparamos a federal ou as federais de São Paulo a UFABC é mais jovem mas a Unifesp que é mais antiga são completamente diferentes da USP da Unicamp e agora da Unesp que desponta de uma forma que nos orgulha muito como brasileiros mas por que que a USP a Unicamp e a Unesp despontam e nos orgulham porque elas têm autonomia financeira verdadeiramente garantida para elas e poderam inclusive algumas instituir fundos patrimoniais o que garante a continuidade desses projetos são projetos de estado mas essa é a minha fala inicial só para aproveitar parlamentares como a deputada Jandira que eu sei que estará do nosso lado na regulamentação da autonomia universitária que a gente vai conseguir Jandira antes do término do meu mandato eu espero bom falando um pouco sobre a questão do fundo e as suas aplicações presidente eu não podia deixar de comentar alguns desafios que a UFRJ ela tem eu não vou falar da Covid-19 acho que Gerson já falou muito bem da potência que são as nossas instituições de ciência e tecnologia que o Brasil é hoje o décimo primeiro em produção em Covid-19 no mundo e vai ficar melhor né Gerson isso vai aumentar nós protocolamos uma vacina da UFRJ na Anvisa sexta-feira então estamos em fase final de testes pré-clínicos espero que os testes clínicos funcionem uma vacina recombinante segura e que eu espero que nos dê autonomia para a produção de vacina como o Gadelha quer eu falei com o Nisa semana passada Gadelha que eu quero queria muito uma vacina UFRJ Fiocruz por que não ao invés de Oxford AstraZeneca UFRJ Fiocruz não custa sonhar né para isso precisaremos de investimento não é nada trivial mas para além da área da saúde presidente nós tínhamos um recurso do parque tecnológico no final do ano passado e eu queria dentro dos programas especiais internos da UFRJ eu queria focar e eu vou contar isso só para dizer que é muito importante que nós identifiquemos as vocações e aquilo que vai efetivamente alavancar a nossa o nosso desenvolvimento econômico e social e nós usamos aqueles 17 objetivos de desenvolvimento sustentável como ponto de partida e decidimos focar em quatro quais eram os quatro os quatro nos quais a UFRJ mais produz conhecimento e portanto com essa estratégia nós identificamos como a deputada Mônica falou a qualidade da água que é o objetivo seis identificamos trabalho decente e crescimento econômico que é o objetivo oito a redução de desigualdades objetivo dez e cidades sustentáveis comunidades sustentáveis que é o objetivo onze lançamos edital com esses quatro objetivos não com os dezessete e dentro da UFRJ foram vinte e um projetos no objetivo seis trinta e cinco projetos no objetivo oito sessenta projetos no objetivo dez e sessenta e quatro no objetivo onze isso internamente então imaginem que a gente possa fazer esse exercício aqui para a cidade para o estado do Rio de Janeiro focar em quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que nós queremos enfrentar e eu gostaria de deixar uma dica nós temos discutido bastante a questão do turismo eu não tenho dúvida que a área de serviços ela precisa ser mais incentivada e para isso nós precisamos de educação e educação de qualidade me preocupa que o ensino médio e o ensino fundamental portanto o ensino básico no estado do Rio não esteja tão bem a gente precisa muito melhorar porque isso vai alavancar as ações que serão permitidas através do investimento do fundo de nada adianta investirmos se não tivermos pessoal qualificado para gerar emprego e renda e fazer aquilo que o Mauro no início da sua apresentação falou o ciclo virtuoso o ciclo virtuoso depende de geração de conhecimento e de pessoal profissional qualificado para fazer o ciclo virtuoso rodar muito obrigada Mauro pela excelente apresentação do início muito inspiradora eu estou aqui imaginando como devemos focar eu concordo com tudo que foi dito anteriormente talvez a formação de um outro conselho para além do conselho gestor presidente um conselho de governança um conselho diretor como do FNDCT seja importante muito obrigada pela atenção obrigado doutora Denise e só Gerson para pontuar na fala da doutora Denise já tem um projeto aqui vamos ter que dar um mandato para o presidente da FAPERJ que sai governo muda governo depois não tem um projeto para o Estado então pode ser a gente pode votar aqui para 2023 por exemplo escolha do governo sabatino da Assembleia vamos avançar já convido aqui a deputada Marta e a deputada Mônica para assinarem comigo aqui um projeto de autonomia FAPERJ com a palavra o nosso reitor Antônio da Nóbrega Antônio Nóbrega por favor bom dia presidente bom dia a todos os colegas aqui presentes parlamentares deputado Jandir deputada Mônica deputada Marta Rocha deputado Alessandro Molon que também presente colegas reitores eu vou eu vou tentar chamar a atenção para dois pontos específicos muito bem contemplado também o Gerson e todos os outros colegas aqui a dele e tantos outros colaboradores para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro em primeiro lugar na verdade saudar o deputado siciliano nosso presidente pela proposição pelo projeto de lei de fato é transformador o Brasil copiando bons modelos de países centrais constituindo fundos que perpassam governos eu acho que esse é um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção e que foi dito agora pela Denise o presidente reforçou alguns elementos que talvez pudessem ficar mais eu estou tentando ter foco aqui na discussão da lei complementar que pudesse dar uma característica mais de estado eu vejo que tem as secretarias participando naturalmente elas tem que ter operação participação na operação do fundo mas alguns elementos que pudessem dar um caráter que transpassasse governos se desse uma estrutura mais de estado eu me lembro numa observação do Valdeck sobre a questão dos recursos ultrapassarem o exercício fiscal é fundamental nesse aspecto do ponto de vista financeiro vamos dizer assim orçamentário financeiro mas também do ponto de vista estratégico das decisões então não sei se a constituição de um outro grupo ou se esse próprio grupo do conselho gestor algum outro que pudesse perpassar governos acho que esse é um ponto extremamente importante já que é um fundo soberano que pretende ter um olhar de longo prazo ele não pode estar naturalmente submetido às flutuações de governo então esse é um elemento que talvez pudesse estar contemplado ou na constituição do próprio conselho gestor ou uma outra estrutura que desse essa característica aí nesse sentido e não poderia deixar de ser existe eu observo aqui na lei complementar que tem um elemento importante do ponto de vista do papel da Cefaz e de todo o controle fiscal do fundo é um elemento importante mas talvez pudesse ter também um pouco mais de de estrutura na parte que trata da estratégia talvez definindo como uma das funções do conselho gestor também fazer estudos do resultado do fundo acho que isso é muito importante também porque muitas vezes os investimentos são feitos pela lógica e claro pela experiência de todos nós aqui a Denise colocou muito bem a identificação dos objetivos do desenvolvimento sustentável entre outras iniciativas claro que os investimentos em infraestrutura eles apontam para o desenvolvimento com impacto social e econômico na ponta mas eu acho que é importante nós trabalharmos sempre numa direção de uma gestão baseada em evidências sabe eu acho que nós precisamos avançar mais na missão concreta não só em política de ciência e tecnologia a gente trata muitas vezes do esforço algumas vezes do resultado mas poucas vezes do impacto o próprio Gerson colocou que é uma iniciativa importante da FAPERJ na associação numa ação conjunta com outras estruturas do governo do estado e os investimentos que se entende como esforço ele é muito óbvio o tamanho do investimento financeiro algumas vezes nós medimos o resultado mas poucas vezes o impacto não é tarefa simples isso é um tema para o mundo todo o mundo todo estuda como fazer isso porque naturalmente o impacto ele é ele é uma é o resultado de uma ação multivariável não é simples identificar a relativa importância de cada fator no impacto mas eu acredito que o fundo devesse ter essa tarefa também o conselho gestor alguma outra estrutura devesse sempre propor os investimentos portanto o esforço a partir de uma análise histórica dos impactos eu acho que esse é um elemento que é difícil não é simples mas eu acho que nós estamos tratando de algo sofisticado do ponto de vista de gestão pública eu acho que merece uma reflexão ou mais do que a reflexão mereceria talvez uma definição explícita desse papel do conselho gestor então é basicamente esse comentário que eu queria fazer eu fui muito bem contemplado por várias falas anteriores e queria terminar presidente parabenizando mais uma vez a sua ação com a proposição e a sua liderança de fazer essa discussão aqui e fico muito entusiasmado de participar em qualquer forma a nossa universidade nossa universidade que tem uma relação orgânica com o estado do Rio de Janeiro toda a meso-região do estado do Rio tem pelo menos uma unidade acadêmica da UF claro tantos outros institutos ciência e tecnologia e ficamos à disposição para colaborar com esse projeto tão importante para o estado e para as pessoas do estado do Rio de Janeiro muito obrigado obrigado Heitor Antônio acho que nós estamos avançando para ter um conselho consultivo onde vai gerar as políticas determinar ok está presente também o deputado Alessandro Molon Molon por favor muito obrigado presidente André Siciliano quero cumprimentá-lo quero cumprimentar o professor Mauro Osório que se encontra a seu lado cumprimentar todos os reitores reitoras que estão aqui presentes professores deputados federais vejo aqui a deputada Jandira Feghali deputados estaduais vejo aqui a deputada Marta Rocha deputada Mônica Francisco me perdoem se pula alguém aqui se me passa alguém na tela mas vejo o reitor da UF professor Antônio Nóbrega que acabou de falar o reitor da UF Raul Palácio a reitora da UFRJ Denise Pires Carvalho e vejo também o Jefferson aqui presente reitor do IF do IFF é um grande prazer encontrá-los e encontrá-las aqui nessa felicíssima iniciativa de sua parte presidente André Siciliano parabéns pela iniciativa é uma iniciativa correta importante que demonstra visão de longo prazo para o estado da gente eu fui deputado estadual por oito anos tive a honra de ser deputado no estadual inclusive com vossa excelência na companhia de vossa excelência e quando se debatia o uso dos roitos do petróleo eu costumava dizer sempre dizer que era fundamental que os roitos do petróleo servissem para diversificar as atividades produtivas fluminenses de forma a preparar o estado do Rio para o pós-petróleo eu me deparei recentemente com a frase de um sheik árabe de um dos países dos maiores exportadores de petróleo do mundo que dizia que a idade da pedra não acabou por falta de pedra acabou porque a tecnologia avançou e a pedra deixou de ser o principal insumo instrumento para a produção do atendimento das necessidades humanas e ele dizia que da mesma forma ele acreditava que a idade do petróleo passaria e não seria pelo fim do petróleo então em que pese a importância e a enorme o professor Maurosório é uma das pessoas que mais chamam atenção para isso do petróleo no nosso estado é fundamental utilizar essa riqueza para preparar o estado do Rio para o pós-petróleo isso se faz através da diversificação das atividades produtivas nossas o nosso estado é um estado que tem muitas vocações a indústria sem dúvida alguma é uma delas nós que no Brasil já tivemos 30% do PIB sendo gerado pela atividade industrial hoje no Brasil nós temos 10% do PIB gerado pela atividade industrial o Brasil se desindustrializou e é preciso reindustrializar o país apostar na indústria mas numa indústria de novo tipo uma indústria limpa uma indústria intensiva em ciência e tecnologia e para isso é fundamental a presença e a atuação das universidades e dos centros de pesquisa de forma que essa sem dúvida nenhuma é uma vocação do nosso estado nós que temos várias universidades federais e estaduais centros de pesquisa como por exemplo a Fiocruz que é uma delas eu vejo aqui o Carlos Gadelha aqui presente também ou seja nós temos um enorme potencial de geração de produção de conhecimento e é preciso transformar isso em diversificação das atividades produtivas através de uma reindustrialização intensiva em ciência e tecnologia e para que isso aconteça é preciso de dinheiro é preciso ter recurso para isso e se nós ficarmos eternamente escravos do custeio apenas sem conseguir organizar projetos estruturais não sairemos de onde estamos e para isso é fundamental esse fundo de forma que é uma felicíssima ideia de sua parte quero cumprimentá-lo me colocar à disposição para ajudar para colaborar junto com as ideias que estão surgindo aqui e para acompanhar a implantação e desenvolvimento desse fundo para que isso possa servir para construir um outro futuro para o nosso estado que tantas dificuldades vem enfrentar isso não se faz sem grandes ideias e certamente essa é uma dessas grandes ideias parabéns pela iniciativa conte comigo quero me somar a todos aqui para construirmos juntos esse futuro do estado do Rio de Janeiro parabéns presidente Admeto conte comigo obrigado Molon então eu acho eu vou agora abrir para o Victor não falou que era usar da palavra para que a gente fosse fazer as considerações finais eu acho que foi até uma dinâmica diferente daquelas outros encontros nossos mas eu acho que nós já temos material aqui suficiente para preparar um substitutivo e vamos socializá-lo através do grupo para a gente voltar talvez uma discussão definitiva antes de levarmos para a pauta Victor quer usar a palavra Victor ok o Mauro quer fazer algumas colocações depois vamos abrir para que quem queira usar da palavra rapidamente para que a gente possa encerrar eu acho que foi uma dinâmica diferente né Jandira foi muito positivo isso eu gostaria de fazer algumas propostas de encaminhamento se o que o Mauro colocar não fechar eu só queria quer dizer lembrar que nós aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem muita tradição de reflexão sobre Brasil e mundo nossa reitora eu sou professor da faculdade nacional de direito eu brinco que lá se não falar o nacional apanha né então Gerson eu acho que a gente tem que ter uma preocupação com a autonomia da FAPERJ mas tem que trazer também a FAPERJ e as universidades para um debate regional mais organizado ou seja quer dizer é a parte de pesquisa pura colocar paper em artigos em revistas internacionais indexados está tudo certo mas a gente também precisa ter quer dizer uma linha de articulação de ciência e tecnologia com os sistemas produtivos que tem potencialidade do estado e pensar isso articulado também com as potencialidades de cada região do estado Jefferson não na sua gestão mas na gestão anterior eu vi o Pensa Rio tinha um projeto que era pensar Sul Sul África América do Sul África América e América Latina América do Sul isso é no máximo Pensa no Rio não é Pensa Rio então a gente precisa da autonomia mas precisa também estruturar um debate organizado um sistema regional de inovação isso é uma cara do EZIC que fez doutorado na Inglaterra muito sobre isso e isso é uma coisa que nunca teve que precisa ter no nosso entendimento então eu só queria levar e por último que na verdade aqui a gente vai estar discutindo os sistemas produtivos território do ponto de vista de estrutura produtiva a inovação articulada com os sistemas produtivos isso aumenta a base para a arrecadação de impostos e na verdade é claro que tem que ter uma preocupação central com a distribuição de renda mas ela vem como consequência pelas receitas adicionais que serão geradas a partir dessa estruturação produtiva acho que é um pouco trazer essa preocupação para o nosso debate para a gente poder avançar e entrar no círculo virtuoso Obrigado Mauro vamos abrir para os encaminhamentos e as sugestões finais Deputada Jandira por favor Bom presidente acho que na reunião acho que ficou muito claro que a geração do fundo ele tem uma perspectiva de fazer o binômio inovação produção e geração de emprego renda e arrecadação de recursos para o Estado tem a preocupação que foi levantada pelo Luiz Martins de não ser uma substituição de fontes e como vossa excelência mesmo disse de não se fazer superávit fiscal com esse recurso eu acho que está certo a emenda constitucional no texto fala da sustentabilidade fiscal então o projeto de lei não fugirá dessa questão do equilíbrio financeiro mas eu acho que está claro para nós aqui acho que está gerado o consenso de que o centro da prioridade do fundo soberano é gerar investimento infraestrutura projetos vinculados a inovação científica tecnológica processo produtivo e possibilidades reais de um salto de qualidade e um salto para o futuro na geração de emprego e renda então eu quando falei da questão do custeio é claro eu confesso que eu também penso na ciência e tecnologia aplicada com as pessoas que por mais Gadelha que a gente fale de investimento pessoal está na rubrica de custeio por isso eu falei do custeio eu sempre vejo pessoas em vários lugares da estrutura e da máquina mas eu acho que para não abrir brecha e não haver substituição de fontes eu acho que é correto vincular a questão do custeio com os projetos estratégicos que estão sendo pensados aqui porque lamentavelmente é assim que funciona o orçamento público gente está no custeio então por isso eu me preocupei com a questão do custeio então foi feita uma emenda foi feita uma sugestão de texto Gadelha até aqui no privado me mandou e eu acho que está correto é vincular o custeio aos projetos de investimento é ficar clara essa vinculação que eu acho que é o consenso aqui da reunião de vincular o custeio de pessoal aos projetos de investimento que serão sustentados pelos fundos pelos projetos de investimento que vão ser trabalhados pelo fundo soberano uma segunda questão presidente que eu acho que eu queria sublinhar e eu acho que está correto é o problema de quem dirige o fundo e eu fiquei preocupada de fato com o que foi levantado aqui eu acho que se vincular o fundo a questão do planejamento e desenvolvimento é mais correto do que botar em quem corta a despesa em quem dirige o orçamento como é a fazenda então eu queria sublinhar também essa preocupação de botar sempre no campo do planejamento e do desenvolvimento terceiro é a questão das instituições públicas de ensino superior correto também eu botei quando a Marta falou a deputada Marta Rocha em sociedade civil por isso eu incluí as instituições de ensino que é a sociedade civil dentro do processo mas existe uma possibilidade além do conselho consultivo que é que pode ser criada uma coisa mais ampla que são as audiências públicas periódicas que também foi levantado pela deputada Marta Rocha eu me lembrei que dentro existem projetos inclusive no campo da previdência que exigem audiências públicas trimestrais neste caso como são projetos de planejamento podia se colocar na lei a exigência de audiência pública semestral onde se presta conta das diretrizes e da execução dos projetos isso é interessante porque isso é uma forma de controle social também audiência pública além das páginas de transparência sites e tal audiência pública semestral que possibilita a participação da sociedade civil nos debates na prestação de contas e na construção de diretrizes que também são questões importantes que podem ser incluídas no projeto de lei audiência pública semestral na alerje na assembleia legislativa do estado para que a sociedade participe também dos processos isso não invalida a existência de um conselho político um conselho consultivo amplo mas a audiência pública é um processo interessante de transparência e de participação da sociedade também é só isso para poder ajudar na construção das coisas que foram debatidas aqui obrigada presidente André posso fazer intervenção já 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 Victor por favor primeiro agradecer a Jandira e dizer que a Jandira foi uma das idealizadoras desses encontros nossos lá atrás Jandira e Freixo nos procurou aqui para que a gente pudesse fazer abrir essa porta de debate com os economistas quais universidades com a sociedade do Estado Victor por favor bem André você me provocou bom dia a todos vejo aí diversos reitores presentes quero saudar a figura da reitora Denise deputada Mônica deputada Marta Rocha deputado Molon deputada Jandira são duas intervenções muito rápidas primeiro parabenizar eu acho que a iniciativa ela é bastante positiva quando você tem uma perspectiva de aumento de arrecadação é fundamental que você reserve formalmente um pedaço dele para melhorar a infraestrutura especialmente para aumentar a competitividade do Rio de Janeiro eu acho que nesse sentido independente ainda da regulamentação do fundo esse cenário que o presidente André Siliano está colocando de fazer discussões regionais é importante porque os prefeitos em si eles conhecem melhor os pequenos investimentos que tem que ser feitos para melhorar a infraestrutura eu tenho visto muita gente correndo e muitas vezes a demanda que se tem política e pontual não é a demanda que você vai tirar um gargalo e vai melhorar a infraestrutura então indo ao encontro do que é colocado é importantíssimo que regionalmente os prefeitos comecem a modelar projetos inclusive projetos pequenos até 10 milhões para colocar esse gargalo segundo aspecto muito importante estamos falando da arrecadação a arrecadação cresce a postura que a LERJ tem adotado no sentido da própria CPI da participação sinaliza já um aumento muito significativo das receitas mas nós não podemos esquecer que tem uma espada de Damocles muito forte que está esse ano acontecendo previsto acontecer que é o julgamento da questão da nova legislação dos royalties então se de alguma maneira esse assunto e aí estão os parlamentares estão as universidades esse assunto não voltar ao novo ao novo presidente estabelecido do STF a gente pode ser surpreendido por uma situação que não vai ter nem sobra nem tem fundo soberano vai ter uma catástrofe atual então não podemos esquecer e o governo do estado não sei se ele está acompanhando aí politicamente que aquele trabalho político aquele trabalho de apresentar uma solução de que pelo menos os campos concedidos até então assinados até então nós vamos ter uma garantia dos royalties participação especial para o futuro é fundamental senão não teremos nada de fundo sequer vamos ter receita corrente para pagar o custeio então essas duas colocações acho que é muito positivo do ponto de vista da infraestrutura do desenvolvimento tentar ter uma discussão de nível como essa e separar recursos nesse sentido para que se possa pensar o estado no Rio de Janeiro crescendo de maneira competitiva o que não tem sido não tem acontecido essa discussão no tempo recente pelas pessoas que estavam no poder no âmbito estadual Ministério André depois me escreva por gentileza para uma rápida Aldir por favor Aldir então gostaria primeiro de sugerir a leitura todos da lei complementar do Espírito Santo eu mencionei aqui no início o fundo soberano deles que já está em vigor desde 2019 a lei complementar que regulamenta tem aspectos muito interessantes que eu acho que vale a pena a leitura para todos eu posso mandar para a Geisa e depois ela distribui para os participantes a segunda questão eu percebi a preocupação muito grande que quase todos fizeram menção a composição do conselho gestor e ao fazer uma leitura mais detalhada aqui presidente eu percebi que realmente a composição ela está como quase sempre a gente prepara aí com um equilíbrio entre o poder executivo e outras representações portanto nós temos quatro representantes do poder executivo que é a fazenda planejamento secretaria de governo e a procuradoria e quatro representações que seria da alerja TCE ministério público e defensoria o TCE me parece imprópria participação porque eles ao final vão acabar julgando as aplicações do fundo então não me parece razoável que um órgão que vá fazer esse julgamento faça parte das deliberações talvez a participação deles pudesse ser realmente consultiva no sentido de adiantar posicionamentos etc mas a participação no conselho me parece imprópria as outras representações sugeridas aqui desenvolvimento econômico ciência e tecnologia acho que ela deveria resguardar esta composição paritária que foi pensada inicialmente e mais também a leitura mais detalhada você me coloca aqui o seguinte o representante da o diretor que seria o secretário de fazenda ele teria o voto de desempate portanto as posições do governo seriam sempre majoritárias porque se a composição é 4 e 4 e ele tem o voto de desempate a posição governamental do executivo seria sempre decisória eu acho que essa também deveria ser uma correção a ser feita no projeto para que não haja essa esse poder demasiado um poder executivo no fundo que se pretende ter a participação efetiva de outros setores da sociedade ok continua aberta para as considerações finais então agradecer mais uma vez e o Aldir tem aqui uma experiência muito grande aqui na casa a gente quando pensa um projeto de lei a gente apresenta para a gente discutir e avançar no plenário mas mais que isso quando você fixa uma renúncia fiscal quando você fixa a possibilidade de ter um recurso para um fundo soberano também sabemos que quem tem que executar é o executivo não pode ser o particular tá certo então essa reunião foi muito importante para que a gente pudesse avançar em alguns aspectos tem muita contribuição aqui já anotada a gente vai fazer um substitutivo para que a gente possa mandar para todos os presentes para que a gente possa avançar ainda mais na possibilidade da primeira discussão no plenário e aí sim vamos fazer audiências públicas e a ideia é discutir como eu já disse nas regiões e se possível dentro das instituições de educação superiores podermos usar as universidades e os institutos ok ok Antônio viu Raul viu Jefferson doutora Denise também então agradecer aí a contribuição de todos agradecer a participação doutora Denise do Raul do Gerson do Luiz Luiz está faltando um chopinho Luiz do Aldir Jandira vamos marcar vamos marcar viu Gadelha da Marta Mônica Jefferson Bruno Geisa nossa Geisa Alessandro Jandira e foi numa num chopinho que nós fizemos uma legislação aqui em relação a área da saúde vamos ver se a gente tem mais algumas ideias mas de pronto vamos no chopp então presidente vamos lá vamos lá ajuda bastante as ideias é em Gerson mas essa coisa que surgiu aqui baixa imunidade mas melhor as ideias com certeza Jandira você nunca foi politicamente correta não veio com esses papo não eu não eu devo também então agradecer o Bruno aí também que agora o Bruno está lá com a responsabilidade lá do executivo por isso que ele não falou nada André mas o Bruno é uma boa figura e ele está num momento importante do Estado o Estado tem melhorado a sua arrecadação e foi muito falado aqui em relação né Marta e Mônica em relação a CPI é numa discussão com secretário de Fajenda anterior que a gente ficou quase um ano discutindo a possibilidade de fiscalização via secretaria de Fazenda das participações especiais e a gente não estava conseguindo porque por conta de uma decisão do STF permitiu que o Estado pudesse fiscalizar e logo que a gente acompanhou a queda na receita no mês de de maio referente ao primeiro trimestre do ano comparado com o último trimestre do ano anterior eu disse ao secretário que nós iríamos fazer uma CPI ele falou vou gostar então nós fizemos uma CPI eu acho que foi muito importante a gente já conseguiu os primeiros dias da implantação da CPI a própria ANP as petroleiras se mostraram se apresentaram para fazer esse convênio para que a gente pudesse fiscalizar segundo um estudo o Estado perdeu aí nos últimos 10 anos em torno de mais de 24 bilhões de reais de participação na verdade toda a participação não só do Estado eu acho que é como eu brinco é antes tarde que mais tarde acho que um momento importante a gente precisa acompanhar esses abatimentos né de forma são feitos porque a legislação do abatimento permite tudo permite consultoria e assessoria para vocês terem uma ideia se permite consultoria e assessoria pode tudo mas eu acho que foi um passo importante que isso vem ajudar muito as finanças do Estado então agradecer mais uma vez a participação de todos muito muito obrigado desculpa aí porque a gente acaba falando duas horas por vezes mais de duas horas a gente sabe que o tempo de vocês é um tempo valioso importante mas discutir também a questão do Estado a participação de vocês é fundamental nessa questão para o desenvolvimento então muito muito obrigado agradecer mais uma vez aqui o nosso mal e a todos tá bom abraço André obrigado a todos bom dia pra todos e aí Legenda Adriana Zanotto